Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao site canal MS Wiki, aqui quem está falando é Marcelo Stripoli. Vou compartilhar com vocês aqui mais uma grande novidade do Windows 11. Então se você tinha o Windows 10 e você fez a atualização para o Windows 11 via programa Windows Insider, então você já está com a nova tela de configurações do Windows. Nós vamos fazer uma comparação como que era no Windows 10 e agora como está no Windows 11. Vamos olhar aqui no Windows 11, clicando aqui em iniciar, configurações, e logo de cara nós vamos ver isso aqui, um layout totalmente redesenhado com ícones modernos aqui do lado de cada categoria, do lado esquerdo aqui, tá? Os submenus aqui no formato diferente daquele formato que nós tínhamos no Windows 10, parece que está mais enxuto, parece que dá uma sensação de mais organizado. Você já tem logo de cara aqui algumas coisas como a conta Microsoft que você tem aqui, ou a conta local, já vai aparecer aqui. Quando você clica nela, ele já vai para as configurações da sua conta, olha que legal. Você já tem aqui em cima, do lado direito, informações sobre o Windows Update. Se você clica aqui, ele já vai para a parte ali de Windows Update. Olha que legal, um ícone moderno aqui também, de notificação, um layout totalmente redesenhado e diferente do que a gente tinha lá no Windows 10. Vamos voltar aqui. Além disso, ganho um search aqui também um pouco diferente para fazer a pesquisa aqui, por exemplo, o tema. Ele já localiza aqui. Isso daqui é um pouco parecido com o Windows 10. Teve algumas melhorias aqui também, mas o destaque maior é isso aqui, é o layout. Então, nós vamos comparar com o que a gente tinha lá no Windows 10. Observem antes uma coisa legal também. Quando eu estou aqui em sistema, clico em vídeo. Aqui na parte de cima, vocês vão ver a navegação. Vai mostrando aqui onde eu estou. Quero voltar aqui em sistema, clico aqui. Então, ficou também mais dinâmico para a gente navegar nessa tela de configurações. Vamos comparar com o Windows 10 só para ter uma noção. Estou aqui na máquina com o Windows 10. Vamos clicar aqui no iniciar. Configurações. Olha que diferença. Eu tenho aqui o campo de pesquisa normal, mas eu tenho um layout aqui totalmente diferente. E digo mais, para você chegar até a parte que você quer de configuração, demora mais. Porque você vai clicando aqui, e aí ele abre o menu do lado esquerdo. E aí que você vai ter as opções que você quer acessar. Lá é um pouco diferente. Você tem um menu do lado esquerdo, onde você já clica e já aparece as opções no centro da tela. Então, eu acho que em termos de navegação também, trouxe uma experiência para o usuário muito mais bacana, mais dinâmica. Você acessa aquela configuração mais rápida e eu diria que até mais fácil também. Então, vou fechar aqui. Era só para comparar mesmo. Vamos voltar lá na máquina com o Windows 11. Aqui está ela. E aí vale a pena você navegando aqui, conhecendo já e se familiarizando com essa nova tela de configurações. A partir de Windows Update, achei bem legal. Essas configurações aqui. Outro ponto importante para finalizar. O painel de controle antigo, ele morreu nessa build, nessa versão de Windows 11? Até este momento, não. Se a gente clicar com o botão direito aqui em Iniciar e aqui em Executar, eu vou digitar Control. Vou dar um OK. Ele vai abrir aqui o painel de controle antigo. Então, ele ainda está presente. Não sabemos até quando a tendência é claro que tudo fique centralizado nessa nova tela de configurações. E o nosso velho e bom amigo, o painel de controle, tende a sumir de mapa em breve. Valeu, galera. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Agradeço mais uma vez pela audiência. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Cuidem-se. Tchau. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto